Salve, salve aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo de boa com vocês? Fiquem todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal que eu trago pra vocês E dessa vez a gente vai conferir aqui um pouquinho do progresso do Super Mario 3D World, tá? Super Mario 3D World Bowser's Fury, olha só que inglês maravilhoso, né? Mas aqui é o lançamento aí pro Nintendo Switch, galera Joguinho massa aí, tá? Que eu vou tá testando aqui pra vocês hoje Na verdade a gente vai tá testando no emulador Real Jinx, não o Yuzu, tá? Porque o Real Jinx, ele tá rodando esse game assim maravilhosamente bem, tá? Então é lançamento e lançamento já veio votando aí no emulador E tá super jogável, isso que eu vou apresentar pra vocês aqui, certo? A gente vai tá jogando nossa configuração secundária do canal Que é uma AMD Ryzen 3600 mais GTX 1070, beleza? Que eu quero trazer essa gameplayzinha pra vocês Bom, primeiramente eu vou mostrar as configurações que eu tô utilizando aqui no emulador, né? Caso vocês queiram deixar igual, né? Caso vocês queiram deixar igual aqui, certo? Aqui na abinha de input, né? O controle e tal Gráficos, eu tô escalonado aqui, galera, em 4K, tá? Eu já setei em 4K A 1070 eu sei que ela aguenta essa resolução tranquila Pra um game desse ainda, tá? Então a gente já setou o game em 4K pra ficar show de bola, tá? E vocês devem marcar também essa caixinha de hacks aqui Pra fazer com que alguém me boot, né? E vá pra gameplay, certo? Então marca essa caixinha e você pode escalonar resoluções altíssimas aí Pra tá jogando aqui, cara Bem interessante mesmo, bem da hora, tá? Então vamos jogar aqui então Super Mario, eu compilei um pouquinho de shader nesse primeiro mundo aqui Então vamos jogar nele, galera Compilar shaders no Yuzu ainda é um pouco complicado, um pouco lento, né? Mas vamos que vamos, né? Vamos lá, começando aqui marotamente Passar esse primeiro mundo aqui com vocês Pode ser que eu compile mais um pouco de shaders, né? Mais um pouquinho de shader e caches Ah, esse aqui é pra usar o sensor de movimento, né? Hum, interessante Bom, mas eu não quero isso, tem como eu desativar? Talvez não, né? Vai ficar com um M na tela pra vocês, né? Mas tudo bem Vamos que vamos aqui Passar esse primeiro mundo com vocês Só pra fazer esse testezinho maroto E você vê que o game tá rodando super bem, cara Ele tá em torno aí de 60 frames praticamente E até que a 1070 tá penando ali, né? Tá pegando 85, 90% da placa, né? Quando você escalona em 4K Então fica bem penante pra ela Mas não tá conseguindo aguentar tranquilo aí, tá? Montando em 100% tá ótimo, tá, gente? Tranquilo e calma aqui pra nossa 1070 aguentar o jogo aqui Depois eu vou trazer algumas lives dele também pra vocês, tá? Esse aqui é só o teste inicial mesmo Testezinho inicial que eu estou fazendo Só pra mostrar, né? Que já veio jogável pra gente, cara Isso é muito legal Muito legal mesmo A gente não precisou esperar o game ficar bom Se fosse assim com o Zelda 2, hein? Zelda Breath of the Wild 2 vinha assim Pensou, galera? Que da hora que ia ser, hein, mano? Que da hora que ia ser Você vê que ele tá rodando bem estavelmente, tá? Tá rodando bem estavelmente, cara Sinceramente Se não fosse shader caches compilando aí, né? Um shaderzinho ou outro que vai ter que compilar aqui Mas tá rodando perfeitinho, cara Tá muito bom Tá muito bonito, né? E no Yu... No Yuzu não, né? Eu ia falar Yuzu E no Ryu Jinx em si Que esse escalonamento de resolução Fica show de bola, né, cara? Dá outra cara pro game, né, velho? Por isso que eu quero que o Yuzu Implante essa escala de resolução O mais rápido possível, né, cara? Pra gente ter aí, né? Mais margem pra jogar Com uma resolução sensacional E como eu disse pra vocês Tá sendo bem renderizado, tá? O gráfico do game Tá sendo muito bem renderizado Tá com os efeitos aí de Deep of Field, né? Quando você olha lá pra Pro horizonte ali Você vê que tá meio embaçado Então tem esse Deep of Fieldzinho aí Compilou um pouquinho de shader Deu uma travadinha ali Tal Mas, cara Aparentemente tá show de bola E você poder jogar Numa resolução dessa, né Com um desempenho desse É bem legal, galera Bem legal mesmo Tá de parabéns O Ryu Jinx aí É, no Yuzu Parece que tá com um probleminha Não tá butando ainda Certo? Mas eu vou tentar Testar no Yuzu Pra vocês, tá? Depois eu dou o veredito aí Pra vocês depois No vídeo aqui Eu deixo um comentário fixado Mas eu acho que No Yuzu Não tá funcionando, né? Não tá funcionando ainda Cursed Clear Ó, bem interessante, hein, gente? Bem interessante mesmo Super massa, tá? É um game legal, cara É um game que dá pra você se divertir Pra caramba, viu? Gamezinho massa Ó, vamos entrar no Segundo mundo aqui Só pra vocês verem Que vai travar Um pouco pra compilar O shader cast, tá? Vai travar um pouco Pra compilar os shaders O shader cast Vocês já sabem Como é que funciona, né, gente? Todo emulador tem Então é um Uma coisa que não Não vai ter como Você vai ter que compilar O seu shader aí Não vai ter jeito Na primeira vez que você for jogar Você vai ter que ficar Compilando esses shaderzinhos, tá? Você pode ver que já dá Alguns instanterizinhos a mais aí Entendeu? Ó, tá vendo? Cada efeito novo Cada coisa nova Que aparece na tela É um shader, tá, gente? Por exemplo, isso aqui, ó Tá vendo? Coisa nova Tacando essas bolas de fogo É um shader novo, entendeu? Então por isso que às vezes Fica um pouco chato Vocês compilar esses shaders, né? O pessoal não gosta muito Fica falando que tá travando e tal Mas tá travando por causa disso Por causa do shader cast, tá, gente? Mas, cara Tá rodando super bem aqui, galera Sinceramente, hein? Não tenho o que falar Tô dando show de bola Joguinho aí Já começou como Já saiu como Daquele jeito, né, guys? Botando o que sabe Botando o que sabe Show demais, gente Show demais Tá olhando o menino aqui Ó, tá vendo? Mais um efeitozinho Mais um shader compilando e tal Só que o Real Jinx Não tá tão ruim não, cara Pra compilar shader, né? Ele tá um pouco lento assim e tal Mas ele não tem aquelas implementações Que tem o Yuzu Que tem o SEMU, né? De shader assíncrono E tudo mais Mas ele vai ser implementado aí Com certeza Mais pra frente Vai ser top esse emulador também, cara Espero que seja tão top Quanto está sendo o Yuzu Em questão de performance, né? A gente precisa de performance Aqui no Real Jinx Porque resolução e gráfico A gente já tem Que tá show de bola Tá muito show de bola mesmo Mas, galera, era mais Essa novidadezinha Que eu queria trazer pra vocês Essa gameplayzinha Do Bowser's Fury aqui Rodando tranquilamente No emulador De Nintendo Switch, né? O segundo emulador De Nintendo Switch Ou o primeiro Como vocês queiram falar, né? Muita gente gosta mais Do Real Jinx Do que do Yuzu Só que o Real Jinx Sim, é um emulador Muito bom, muito bom mesmo Com essa escala de resolução Linda, né? Só que o Real Jinx Ele tem uma performance Menor que o Yuzu, né? Principalmente Super Mario Odyssey Eu até mesmo É Super Mario Odyssey Praticamente é um teste Que vocês podem estar fazendo Na casa de vocês aí Vocês testarem No Real Jinx É com uma resolução Normal, 1080p mesmo E testar no Yuzu Você vai ver que o Yuzu Ele tem mais performance Não que no Real Jinx Esteja ruim Só que ele tem Menas performance Que o Yuzu Isso é um fato Isso é real Tá, gente? Então, emulador bom Espero que fique melhor Que o Yuzu Ou até mesmo Aparelho, né? Olha que da hora, mano Sensacional aqui, hein? Ó, se liga, mano Sonic Ester egg Mas é isso, guys Depois eu vou fazer Algumas lives Desse game pra vocês, tá? Provavelmente nesse final de semana No próximo, certo? E eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu like Isso é muito importante Isso ajuda demais O canal Faz com que o YouTube Divulgue o vídeo Para as outras pessoas Se inscreve no canal Se você não é inscrito ainda E ativa o sininho E ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo Nenhuma live Que eu trago aqui no canal Pra vocês, ok? Queria agradecer também Aos membros aqui do canal Que contribuem financeiramente Como é o tipo de conteúdo Aqui no YouTube Agradeço demais Aos membros E também convido A vocês fazerem parte Dessa membresia Clicando aí no botãozinho Seja membro Ou pelos links Na descrição Desse vídeo, ok? Fico por aqui com vocês Um grande abraço A todos Valeu Falou Fui Fui Fui